160, sem a gima rara, e esquece o X, o box é na tua cara Já vai a mão pra cima aqui, esquadinha, já vai a mão pra cima aqui E aí, família da direita, sem maldade, vai a mão pra cima, caralho Sempre ruim Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno Ei, 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 ei De São Paulo, o bagulho vai tocar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O KZL, DSP, essa porra, a DGTA, ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uu, 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 uu É que quando não manda rima, manda ela sem algoroço Provo não tenho patente, sem verme, bigode grosso, né não? Por isso que eu mando a rima aqui pro bolso Na verdade a palavra que eu ia rimar agora era bolso Olha que ramelada do caralho, mas dá nada, né papai Vou mandando aqui pro cê, se moscar, nós dois que caem Sabe qual que é a fita da hora desse assunto? Que quando eu me mexo, esse palco se mexe junto Então, já vai ter que ser o balanceamento Cê sabe, né meu truta, mantive o argumento Pode se manter sério, com a face desleal Mas eu sou igual racionais, mil faces de um leal Falou um porrão, hein mano, eu não deixava, hein Falou um porrão, não deixava não Falou um porrão, mano Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Tá ele, caralho Quando você se mexe, a arena também se mexe Então prepara, Manu, pra batalha Aú, porque Manu e você aqui da falha Cê sabe pra falha, vou fazer não, Manu Sabe, eu não me enganou, ei Eu não me rebaixo Claro que tudo tá se mexendo Coloco você e a casa pra baixo O que eu faço? Cê falou até essa parada E Manu, cê sabe o que eu faço A guima que é improvisada Eu não sou pra pisada Sem maldade, o Breno se arrebenta Eu tô na parte de trás do carro Conhece a potência da ponto 50 É assim que eu vou fazendo Desenvolvendo Falou do bigode grosso Cê já tá entendendo Não é o bigode grosso Sem maldade, Manu, a rima sua é horrorosa Não é o bigode grosso É a rasgada que você toma só da grosa Aú, porra Tô meio que horrível Aê, vamos regover esse primeiro round Barulho, quem gostou das rimas de Kiloa Obrigado, mãe Tamo junto 1x0, certo E quem terminou? Começa E tudo que vai, família Volta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Valeu, Xabai, velho Xabai Xabai Na final é de Havaian na boca, botamos com o opo, isso aqui é Brasil Mata em cara no drill, mata em cara no drill Na final é de Havaian na boca, botamos com o opo, isso aqui é Brasil Mata em cara no drill, mata em cara no drill Mata ele, caralho Vai, hein? Três, dois, um As vezes eu, venho, pra fazer rima boa, as vezes somente o oposto Mas ontem eu colhei na tua casa e bagancei, cê não respeitou o posto Cê não defendeu, se arrependeu, então hoje é o dia Mas não é uma vingança, já que cê não tava e não morreu, não tava lá Cê fugiu, eu não sei se se atrasou, não sei se fugiu no beat de drill Pelo te engoliu, não importa se você faz rouco, como é que você viu? A batalha não é dasil, sabe quem é o guimo no momento? Ontem eu bagancei na norte, hoje na leste, assassino da ronda dos ventos Oh! Eu já faço, eu vou amassando E essa parada mesmo, a vez já vou passando Oh! Falou um bolão, hein, mano? Cala um porra, mano, eu não deixava, mano Caralho! Vai brincar com o drill B.O., mano Big Mac! Mata ele, caralho Vem! Amo! Amo! Eu quero o dinheiro do Tupac junto com a musicalidade do Notorious Cê não entendeu por isso mesmo que eu não me rendo pra atriz ilusórios Ei! 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 Tato faz da festa, o gato volta vai ter velório Oh! Ele falou que ele é .50 Pode ir pra que agora no argumento Nós argumenta e sempre sustenta Ele é logo a .50 Que derruba um helicóptero Mas eu sou jacaré albino Na selva sangrenta Eu que derrubo de popota Sempre de frente, sem arma Troca esse carma Terceiro! 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 É o gol lhe dá sorte, fi Vai, bata ele, caralho 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 4 vezes Com todo respeito, Batalha da Neste Joga a mão pra cima, hein Vem aqui pra ver sangue, caralho Quem vai matar alguém, mano? É agora, hein? Mata! Mata ele, caralho Namorado Não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mata ele, caralho Quando o gato sai O rato faz a festa Sem maldade Não é ponto 50 Que hoje acerta a tua testa Você vai entender Em cima do beat Achar mesmo que o Garfield Tem chance contra o Mestre Splinter Não tem nem demora Não se iluda Como é difícil matar um gato Se eu tenho nem tartaruga Vai tomar no teu custo Você não entendeu Mela cueca Essa você passa Da próxima Fica esperto Como assim passou? Só começou Sem maldade Você tá ficando louco O controle desplugou Já tá entregando o jogo Tá bom Eu faço isso Que em brasa Só que não é o Aine E eu que decida A hora da falar É que o Kilo é monstro Mesmo que não desenrole Pode mesmo ficar com o jogo Eu tô na caça do console Entendeu? Você é o ócio Quase que eu caio pra trás De cima aqui desse console Virem 360 Sem a rima rara E esquece o X O box é na tua cara Eu faço isso Infeliz Sem memória cardiosa Eu gerei a matriz Demorou então meu truto Eu mando aqui no instrumental Aí você desligou o Kinect Que essa briga não é real Então você sabe Aqui já tá o momento Kinect é aqui Em pleno movimento Que foi a que eu mandei contra você Sem maldade Vai fazer essa cara Você vai retroceder Esquece o Kinect Façamos assim Mesmo com ele Desligado o movimento Habita em mim Ele falou que mandou Mas eu honro o meu trabalho Pro você tá lembrando assim Eu tô valendo pra caralho Não é não Então só fala Meu truta Se contentem Me contem Hoje é hoje Ontem é ontem Sem maldade O moleque da sorte Mesmerável gêmeo Ae O moleque da sorte Atenção na votação Sérgio Eu quero vontade Barulho Quem gostou das imagens de Brenos Que gostou das imagens de Quilua Que gostou Caralho Barulho Para o Quilua Também Caralho É nóis Como que vamos A gente vai dar sorte Nenhum Não é não